Oi gente, tudo bem? Eu vim gravar o vídeo, finalmente, das minhas comprinhas lá em Orlando e Miami. Eu separei, eu não vou mostrar as maquiagens nesse vídeo, então assim, eu vou mostrar as outras compras. Bolsas, roupas, coisas de amamentação, sutiã, enfim, pijaminhos. E eu vou mostrar tudinho o que eu comprei. Gente, deu maior trabalho pra separar, porque muitas coisas eu já tinha usado. Estavam guardadas, outras eu já tinha separado, porque eu ainda não tinha usado, tava tudo separadinho. E nem tudo tem preço, mas o que eu não usei ainda está com preço. Então vamos começar? Eu vou começar mostrando... Acho que eu vou começar, ó. Vou começar com lingerie, essa partezinha. Então eu vou começar com a meia. Essa meia aqui, ó, é tipo pra sapatilha, sabe? Ela é bem curtinha, fica bem curtinha atrás. E eu comprei na Dollar Tree, paguei um dólar. Aí, eu precisava muito de sutiã. Esses aqui não são de amamentação, tá? Mas eu precisava muito de sutiã que coubesse direitinho no meu busto, porque cresceu... Gente, já era grande e cresceu muito. E os meus sutiãs não estavam ficando bons. Eu tô com um antigo meu, porque eu quis deixar tudo pra fora pra poder gravar. E olha só que lindo! Esses aqui, esses dois, eu comprei lá na Victoria's Secret. E esses aqui, eu lembro o preço, porque marcou. Foi tão caro que marcou. Mas, ó, ele é lindo demais, né? Tá vendo? Olha só. E o que eu gostei dele é porque eu posso tirar a alcinha. E aí, eu uso como sutiã, tomara que caia. E outra coisa que me fez escolher esses dois, eu vou mostrar o outro, mas eles são bem parecidos. É que atrás ele é levemente emborrachado. E isso não deixa o sutiã ficar descendo igual o outro que eu tinha. Até já joguei fora lá na viagem mesmo. Então, esse e o preto. O preto já tá até sem alcinha, porque eu usei, eu tirei a alcinha, eu usei ele como tomara que caia. Então, vocês vão ver como é que ele fica, ó. Tá vendo? Gente, o desenho da renda é a coisa mais linda. E atrás ele também é emborrachadinho. E eu paguei nos dois, desculpa, gente, nos dois, 70 dólares. Não cada um, tá? Os dois por 70. Comprei. Agora, esses outros... Bom, vou mostrar as camisolas primeiro. Essas duas camisolinhas eu comprei no Walmart. Elas são idênticas, só que uma é cinza, a outra é preta. E elas são pra amamentação. Tá vendo? E ela bate assim na altura, mais ou menos, do joelho. O tecido é a coisa mais gostosa do mundo. E aí, eu tiro aqui, tá vendo? Aqui na frente, né? Vai estar o rosto. Eu tiro e aí eu posso amamentar. Então, eu comprei. Elas são idênticas, tá? Então, comprei a cinza mal como é por dentro. Achei bem legal por dentro. Ela tem um bojinho. Bem de leve, não é grosso, nada. E essas aqui... Deixa eu ver se eu tenho o preço delas. Eu tirei preço de muita coisa pra poder trazer. Mas, se eu não me engano, foi 18 dólares cada uma. E as duas com um tecido, assim, fantástico. Não sei se dá pra ver o comprimento. O tecido, assim, fantástico, super macio. Acho que eu vou jogando aqui pra trás, que é mais fácil. Agora, esses outros sutiãs, eu comprei todos no Walmart, gente. Por exemplo... Ó, esse aqui tá até com preço. 8,88. Esse sutiã que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ele também é de amamentação, esse aqui, tá? Mas, ó, atrás ele é assim. Ai, gente, eu tô apaixonada. Achei ele a coisinha mais linda. Então, eu solto e fica só esse aqui. Então, 8,88. Esse aqui eu já tirei preço porque eu usei. Mas, se eu não me engano, esse aqui foi... Gente, entre 10 e 12 dólares. E ele é lindo. Tô fechando porque eu acho que dá pra vocês verem melhor. Olha que coisinha mais linda. Então, aproximadamente isso. Ah, e o meu tamanho é o 36DD. D de dado, tá? Duas vezes D de dado. Então, meu busto tá bem grande mesmo. Esse aqui não é de amamentação. Esse aqui é de amamentação. Uma coisinha neutra que vai com tudo. Então, ele também solta, né? De amamentação. E esse aqui também tem preço. Paguei 8,88. Esse não é de amamentação. Ai, ele tá abertinho, mas eu vou usar abertinho mesmo. Então, esse aqui não é de amamentação. Tá vendo? Eu já usei. E ele também foi em torno de 10 dólares. Amelie! Desculpa. E ele é muito macio. Gente, o tecido de lá é uma coisa, assim, absurda. Esse aqui também é de amamentação. E esse eu paguei, gente. Foi mais em conta. Sete e noventa e oito. E as costas dele é tipo nadador. Tá vendo? E ele também é de amamentação. Ó. Esse aqui, na verdade, eu falei que aquele lá foi mais barato. Mas, assim, esse aqui não é de amamentação, mas é um sutiãzinho que eu comprei até pra dormir. Ele é tipo topzinho. Acho que eu paguei cinco ou seis dólares. E é incrível de macio. Pra ir nos parques e não ficar tomando sol no rosto, que eu tava morrendo de medo de manja. Ainda tô, né? Tem que cuidar. Eu comprei esse bonezinho. Paguei 12 dólares. E eu achei ele muito lindo. Até postei fotinho lá no Insta usando ele no... Acho que no Hollywood Studios. Não lembro. E foi no Walmart também. No Walmart eu também comprei essa toalha. Ai, deixa eu abrir. Ela é da Flórida. E eu adoro essas toalhinhas depois pra levar pra praia. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra vocês verem. E aí ela fala o nome de vários lugares, né? Várias praias, enfim. Várias cidadezinhas. E eu achei ela muito, muito linda. Não me lembro o preço dessa, gente. Mas eu acredito que foi em torno de 10 dólares. Mais ou menos isso, tá? Pra cá. Agora eu vou pras roupas. Essa aqui eu comprei na loja da Disney. Lá no Outlet Vineland. E deixa eu... Eu acho que não lembrei isso porque eu já usei. Mas acho que foi em torno de 15 dólares. Uma coisa assim. E olha que lindinha que ela é. Nossa, eu voltei até com ela no avião. Porque ela é muito confortável. E a loja lá do Vineland... Gente, é maravilhosa. Sério, incrível. Na Aeropostale, eu comprei essa blusinha aqui. Essa camisetinha. Tá vendo? Ela é amarrada. Tipo, tem um lozinho embaixo. E o tecido. Meu Deus, é que assim, eu fico falando tecido porque é uma coisa incrível. Acredito que eu paguei nela uns... Ai, gente, que difícil. Uns 10, 12. Mais ou menos isso, tá? É que eu tirei porque eu também já usei. Essa eu não usei, mas eu não sei se eu não tirei preço. Porque pra vir viajar, eu acho que ela falava... Ai, vamos tirar o preço de tudo que é melhor. E a gente ia tirando. Essa aqui eu acho que eu peguei uns 15. Mas eu amei. Com capuz. Essa malinha. Tá vendo? Tem um bolsinho na frente. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem um bolsinho aqui na frente. E é lindinha demais. Demais. Apaixonada por ela. Vocês não veem agora formar um bolo aqui atrás, tá? Não reparem. Na Forever 21, comprei esses vestidos. Eles são iguaizinhos, mas o tecido é um pouquinho diferente. Só que eu achei que vestiu tão bem que eu comprei um, depois eu fui lá e comprei outro. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar primeiro em cima. Então, ele... Não é aqui, não. Ele fica tipo assim. E é muito fresquinho. Também super molinho. Mas acima do joelho. Fica no meio da coxa, mais ou menos. E veste muito bem. Paguei, acho que... 12 ou 14 dólares. Nesse aqui também. Esse aqui eu usei. Até já postei fotinho com ele. Eu usei com um topzinho por cima, preto. Que eu ainda vou mostrar pra vocês. Igualzinho. Também na Forever ainda. Essa sainha. Assim, ela bate na altura do joelho, né? E eu acho que ela é super confortável pra usar. Principalmente quando a barriga já tiver maior. Porque o elástico não é tão apertado. Aí, essa blusinha aqui eu usei. Mas eu acho que eu não postei foto. Acho que eu nem tirei foto com ela. Só gravei vlog. Ah, não. Não foi essa. Eu usei a outra. Essa aqui tá até com preço, ó. R$15,90. Na Forever também. Olha que coisinha mais linda. Eu fiquei apaixonada por essa blusa. A verdade, ela é assim. Tem elástico nas costas. Essa outra eu... Tá até do avesso, gente. Pera. Eu nem tinha percebido. Ou teve... Tiveram várias que eu peguei. No avesso eu já desvirei. Mas essa aqui eu não tinha reparado. Essa eu usei também. E algum dos dias do vlog eu apareci com ela. Tá vendo? É bem parecida com a outra. E... Ai, tão confortável. E deve ter sido mais ou menos o mesmo preço. R$15,90. E pra finalizar o da Forever 21, esse vestidinho aqui, ó. Também é parecido com aqueles lá. Que eu já mostrei. Tá vendo? Super fresquinho. É que agora vai entrar o frio. Mas depois... Que nem eu posso ir usando. Se tiver um dia quente, eu posso ir usando. E depois, quando a Laís nascer, eu posso continuar usando. Vou mostrar minhas comprinhas agora. Da H&M. Na H&M, gente. Essas aqui, assim... Eu vou falar o preço. Vocês não vão nem acreditar. Porque nem eu acredito ainda. Essa malha, essa blusa aqui. Maravilhosa de linda. Ela tá meio amassadinha. Pra não reparem. Ela tava na mala dobradinha. Mas, ó. Tem uma manga enorme. Linda. Do outro lado também. Igualzinha. E ela é, tipo... Mais curtinha. Pra usar com calça alta ou vestidinho. Paguei 7 dólares. Juro. Lá no Dolphin Mall. Todas essas aqui que eu vou mostrar da H&M foi no Dolphin Mall. Na H&M. Ficou ali pra vocês, né? Tô ficando louca. Gente, paguei 3 dólares também. Nessa, ó. De golinha. Tá vendo? Mega confortável. Super, super, super molinha. 3 dólares. Até com a etiqueta aí. Na H&M ainda. Gente, essas todas que eu vou mostrar agora são H&M, tá? Quando mudar de loja eu aviso. Paguei 5 dólares. E eu achei essa a coisinha mais linda. Deixa eu jogar pra trás. Olha só. Que blusa mais linda do mundo. Não, assim, eu fiquei chocada com os preços. Inacreditável. Essa eu paguei, acho que 5 dólares, gente. E eu já até postei fotinho com elas e eu usei muito. Ele é croppedzinho. Eu até usava com os vestidos. Opa, foca. Tá vendo? Paguei 5. Ai, gente, foi 5. Eu acho que foi 5. 5 ou 7. Mas eu acho que nessa foi 5. E ela é tipo um moletomzinho. Aqui nessa eu paguei, acho que 7. Eu já usei também. Ai, peraí. Deixa eu só fechar o botãozinho. Daí vocês conseguem ver melhor. Pronto. Fechar só um botão já ajuda. Então, ela tem a golinha toda de rendinha em cima. E atrás ela tem essa aberturazinha. Tá vendo a manguinha? Ai, que coisa mais linda. Essa aqui eu paguei 7. Tenho quase certeza. Deixa eu ver se essa tem preço. Porque eu não lembro se eu usei. Eu acho que eu não usei. Mas eu acho que foi 5. 5 ou 7, gente. Opa, desculpem. 5 ou 7 dólares com capuz. E olha que delícia de blusinha mole. Sério. Também é mais curtinha. Gente, não é nada curtinho aqui. É mais curtinho aqui. Então, eu posso usar com qualquer coisa mais alta por baixo. Vou agora mostrar as minhas comprinhas de gestante, tipo, shortinho e calças. Esse shortinho eu comprei no Walmart e paguei 16 dólares e 94. Então, ele tem um elástico aqui em cima, tá vendo? Até o preço aqui é 16 e 94. E eu achei ele tão bonitinho e não fica curtinho. Então, pra quando tiver mais calorzinho, é mara. Essa calça... Deixa eu ver se tem preço. Acho que... Não tem preço. Mas eu comprei na Burlington. E eu paguei nas calças em torno de 10, 12 até 15 dólares. Só que eu não lembro. Eu acho que eu comprei uma de 10, uma de 12 e uma de 15. Eu não lembro agora qual é qual. Então, essa aqui, olha. Tem um elástico aqui. E eu achei o desenho dela bem lindinho. Também super moderninha. Atrás ela é lisa. Sim, tem... Lisa não. Tem lavagem, mas não tem rasguinhos e tal. Aí, essa outra. Ai, gente, não falei. A gente tirou o preço. Bom, também tem o elástico. Tá vendo, ó? Uma lavagem super bacana. A barra cortadinha. Eu achei ela sensacional. E comprei essa aqui que é bem molinha. Acho que a mais barata foi essa. Essa aqui que devia ser a de 10. Ela, tipo, imita um jeans. Só que preto, né? Só que é bem molinho. As outras já são mais jeans mesmo. Um pouquinho mais firmes, mas também são bem confortáveis. Molinhas, né? Nada de tecido duro, não. Bom, agora as comprinhas da Gap. Gente, eu achava que eu não tinha comprado nada, tá? Eu ia numa aula e falava assim. Ai, quase não comprei. No começo eu quase não comprei mesmo. Tanto que a Atila ficava. Não, você não vai comprar nada pra você. Eu falei. Ai, não. Não. No final eu já tinha comprado um mundo. Comprei. Essa calça da Gap. E deixa eu ver quanto eu paguei, gente. Não tem preço. Mas eu paguei em torno de 10, 12 dólares mais ou menos. A gente pegava umas ofertas maravilhosas. Lá na Gap, gente, eu peguei promoções de 70%, mais 15% de desconto que eu tinha em cupom. E peguei promoções de 60% e mais 15% também que eu tinha cupom. Então, esse moletomzinho, super confortável. Essa outra calça de moletom também mega confortável. A Amelie, o que você tá causando? Tá vendo? Ela tem só essa coisinha na frente. Comprei esse lookzinho fit, né? Porque eu sou muito fitness, uma coisa assim absurda. E, gente, eu acho, ó. Eu tenho até o preço do top. O top foi 35 dólares. Mas, como eu falei, ou eu peguei a promoção de 60, mais 15 ou 70, mais 15, tá? Então, só vocês calcularem aí, mais ou menos. Então, o top foi 35 e a calça, eu acho que foi mais ou menos 29, 30 dólares. Ó, eu achei a estampa a coisinha mais linda. Ela fica, tipo, no meio da canela. E eu adorei. O top, gente, eu tava me achando a mais perpeituda do mundo. Comprei o top XL. A calça, deixa eu ver qual foi o tamanho da calça. Pra vocês verem a louca da pessoa que tá se achando a mega boing-boing. A calça é M, tá? Ah, e o top eu comprei em XL e tá enorme. Então, eu vou ter que mandar dar uma ajustadinha. Mas ele é lindo. O desenho dele é lindo. Essas camisetinhas, elas são mega molinhas. Também peguei uma promoção. Peraí que eu já falo o preço delas. Eu acho que foi... Alguma delas, eu acho que ainda tá com preço porque eu usei. Então, eu comprei quatro iguais. Azul marinho. Essa preta. A rosinha. Todas tem um bolsinho aqui na frente. E a azul. E acho que não tem preço. Mas, gente, acho que tava, tipo, 13 dólares, mais ou menos, mais o desconto. Comprei daí... Ah, comprei esses dois moletons. Então, rosinha com capuz. E esses moletons, gente, acho que eles escravam 45 dólares com a promoção. Daí mais o desconto da promoção, né? Então, saiu tudo muito barato. Eu acho que saiu tudo muito barato, né? E comprei o azul marinho também. Ai, gente, eu comprei a calça. Eu comprei uma calçadinha. Espera aí, vou dar um pause aqui. Vou só pegar e eu esqueci de buscá-la. E já volto. Voltei. Bom, a calça jeans também da Gap foi essa aqui. E, gente, se eu não me engano, eu paguei na calça 19 dólares. E eu achei que ela vestiu mega bem. Até eu usei esses dias. Eu ainda tô conseguindo usar. Depois, eu acho que a Laísa nasceu, eu tenho que dar uma ajustadinha na cintura. Mas, é linda. Eu acho que a lavagem é muito mara. E, agora eu vou mostrar minhas bolsas. Eu vou começar mostrando. Essas duas foram as primeiras que eu comprei. E não foram as de presente de aniversário. Eu achei que eu tivesse trazido quatro bolsas, mas eu descobri que foram cinco. Ó, essa bolsinha aqui eu usei muito na viagem. Eu comprei, acho que, no segundo dia. Eu cheguei numa terça. Terça. Na quarta mesmo, a gente já foi na Rose. E eu comprei. É da Tomy. Eu achei o desenho dela lindo. O tamanho incrível. Tem bolsinho na frente. Bolsinho atrás. Aqui, ó. Bolsa atrás. O zíper. Bolsinho na frente. Tem zíper dentro. Eu achei ela sensacional com as divisórias. E eu não me lembro quanto eu paguei nessa. Não me lembro. Mas foi na Rose. Essa aqui também foi na Rose da Tomy. E essa... Preço... Vou ver, ó. Ó, o valor real dela, diz aqui, 118 dólares. Até aqui na etiqueta da Tomy, ó. 118 dólares. Mas, na Rose, eu paguei 35 dólares. E ela é enorme. Eu achei ela linda, linda, linda. Opa. Ela fecha aqui. Vem com essa bolsinha. Que eu posso soltar, né? Ela tá presinha, mas eu posso soltar. E ela... Opa. Ah, não. Ela fecha por dentro. Desculpa. Ela fecha aqui por dentro. Ai, gente. Eu achei ela tão linda. E o preço, pelo amor de Deus, né? Ah, e como eu comemorei meu aniversário lá, o Atila me deu três bolsas. Só que eu não tenho mais o preço de nenhuma delas. Que foi presente. Então, eu comprei essa aqui, ó. Que é da Michael Kors. Eu achei a cor Mara. Quem sabe... Quem me conhece sabe que eu amo rosa. Então, comprei... Gente, tanto que enxovar o da Laís, o Atila começou a brigar comigo porque eu tava comprando tudo rosa. Eu falei, gente, é verdade, né? Vai ficar demais. Daí eu comecei a olhar outras cores. Mas, a princípio, era tudo, tudo rosa. Uma loucura. Ah, e aqui a bolsa. Detalhe, detalhe. Aqui tá soltinho. Que eu já aprendo. E por dentro, gente, ela tem muitas divisórias. Que eu amei. Vendo, ó. Aqui, daí tem o meio. Aí que tem aqui. Aí tem mais aqui. Enfim. Maravilhosa. Ah, essa... Essas bolsas de aniversário, a gente comprou na Macy's. Eu que escolhi. Mas eu realmente não me lembro dos preços. Comprei essa aqui que eu já usei bastante. Tô apaixonada. Porque ela é pequenininha. É linda. É da Guess. E o desenho é maravilhoso, né? Por dentro. Eu acho que tem coisa minha. Mas só pra vocês terem uma noçãozinha. Por dentro. E também da Guess, que eu tô enlouquecida, apaixonada. É essa aqui, ó. Nossa, eu tô apaixonada pela cor. É um vermelho tão lindo. Tão chique. Tem cadeadinho de detalhe. Ai, meu Deus. Apaixonada. Acho que tem coisinha dentro também. Eu usei ela duas vezes já. Deixa eu tirar. Tem duas bolachinhas. Mas enfim. Ah, e tem uma alça maior, caso eu prefira. E também tem bastante divisórias. O que eu gosto bastante. Pra eu não ficar perdida depois. Porque eu coloco um celular em um lugar. Batom em outro. Se eu saio sem carteira, eu coloco os documentos e dinheiro em outro. E assim eu vou dividindo. Linda, né, gente? Bom. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Vocês me pediram pra gravar o vídeo de comprinhas. Então tá aqui. Tá gravado. Agora eu posso guardar também. É ótimo. Porque eu já posso guardar. Já tem mais de duas semanas que eu voltei. E tava, tipo, tudo aqui, ó. Nessa poltrona aqui da sala. Que eu falei. Eu não vou tirar daqui enquanto eu não gravar. Porque se sumir da minha vista, eu não vou gravar nunca. E as maquiagens estão todas ali também dentro de um saquinho. Aí quando eu vou usar, eu tiro, uso e volto pra lá. Pra eu não esquecer de nada depois. E é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deem um joinha. Se inscrevam no canal. Gente, joinha é muito importante. Pra ajudar a divulgar o vídeo. Então se vocês puderem, ó. Deem um joinha, tá bom? Se inscrevam no canal. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.